Permanecer em Cristo é permanecer no seu amor, permanecer em Cristo é permanecer na sua palavra, nos seus ensinos, nas suas instruções, nas suas revelações de cada dia, permanecer em Cristo é se lavar, é tomar banho, é confessar, é se limpar, para ter a sua imagem, a sua semelhança. Permanecer em Cristo é ser cada dia mais diligente, cuidadoso, atencioso, zeloso de boas obras. Permanecer em Cristo, meus irmãos, é uma busca incansável do seu conhecimento e do seu fundamento, na esperança de ver o próprio Filho gerado em nós, de ver o Pai ser engrandecido pela caridade e pelo perdão que nós vivemos. Permanecer em Cristo, meus irmãos, não é só buscar a glória do conhecimento, mas é sobretudo buscar as suas virtudes, nunca se cansando de fazer o bem. Permanecer em Cristo e obedecer em Cristo é ser sóbrio, moderado, temperante, equilibrado. Permanecer em Cristo é ser manso, é ser humilde, é ser bondoso, piedoso, atencioso, educado, fino e revelado fino e revelar isso pela sua paciência. Caso contrário, você é um desgraçado. Permanecer em Cristo e obedecê-lo. Não somente revelar a sua paciência, macidão, temperança, mas é sobretudo ser piedoso. Sabendo não carregar em seu coração raiz de amargura, ressentimentos, mágoas, tristezas, rancor, vingança. Permanecer em Cristo e viver o mistério da piedade é não medir, não julgar, não condenar, quem quer que seja, independente desse sermão, mas o próprio ímpio lá fora. Permanecer em Cristo e obedecer a Cristo é provar que você tem a piedade com aquele que te magoa, te fere, te injuria, blasfema contra você. Ele te mente, ele rouba você, ele te processa para te ver condenado e você está ali pronto para ser fraterno com ele nas suas necessidades. Permanecer em Cristo, meus irmãos, e obedecê-lo. Não é simplesmente provar que você não mede, não julga, não condena. Não carrega raiz de amargura, ressentimentos, mágoas e tristezas. Provar que você permanece em Cristo é além de ser fraterno. Amoroso, atencioso, educado. É saber suportar, sofrer, esperar, não se irritar, não se insorbedecer, não buscar os seus próprios interesses egoístas, não ser malévolo, impedidoso, leviano. É não ser soberbo, permanecer em Cristo. É todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento, estar pronto para liberar o seu perdão. amigravoso, misericórdia. amigravoso, amigravoso. amigravoso, amigravoso, churches, coworked投 Subscribe com o serviço do Abb praktST, alegria churchal, robotics, Obrigado.